Foi inaugurado na tarde desta sexta-feira a Unidade do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SESTE-SENAT de Cajazeiras. Com capacidade para realizar mais de 53 mil atendimentos por ano, o SESTE-SENAT oferece serviços de qualificação profissional e de saúde gratuitos para os trabalhadores do transporte e seus dependentes. De acordo com o empresário cajazeirense Arlan Rodrigues, membro do Conselho do SESTE-SENAT, além dos trabalhadores da área de transportes, as comunidades dos municípios da região também poderão usufruir dos serviços. Nós estamos entregando aqui hoje qualidade de vida para o sertanejo. Aqui, todo e qualquer irmão conterrâneo do Alto Sertão da Paraíba, da região polarizada por Cajazeiras, terá a oportunidade de encontrar um caminho profissional, por exemplo, seja de motorista, seja de secretária, seja de instrutor, enfim. Nós temos uma grade que oferece oportunidade de qualificação profissional. Além disso, nós temos toda a assistência médica, odontológica, nutricional e de fisioterapia e de psicologia para oferecer não só, em primeiro lugar, o profissional de transporte. O profissional de transporte aqui tem prioridade absoluta, mas também a toda a comunidade que aqui recorreu em serviço. O prefeito José Aldemir reconheceu o papel do empresário Arlan Rodrigues para que a obra fosse edificada em Cajazeiras. Sem dúvida nenhuma, é um presente de Natal que é trazido por essa instituição que conseguiu instalar, implantar em Cajazeiras, atendendo inclusive a voz de um companheiro, de um conterrâneo, de um amigo, de um irmão, Arlan Rodrigues, que entrega o conselho da instituição na área do Nordeste e conseguiu, naturalmente, convencer a diretoria para assimilar essa propositura de ser instalada a terceira edição do SESC Senado na Paraíba, aqui em Cajazeiras. Tem um em João Pessoa, outro em Campina Grande e agora em Cajazeiras, que vai, sem dúvida nenhuma, prestar relevantes serviços na área de saúde, na área de assistência social, na área de formação de profissionais, com aulas que serão proferidas aqui para quem tiver o interesse de, naturalmente, ingressar na vida profissional do transporte. A nova unidade leva o nome de José Nelo Zerinho Rodrigues, ex-prefeito de Cajazeiras e figura marcante para o setor de transporte da região Nordeste. Zerinho agradeceu a homenagem. A obra é o SESC Senado e o empresário José Nelo Zerinho Rodrigues. Isso é fruto de generosidade, de bondade, de amabilidade dos diretores. Mas eu estou aqui cheio de felicidade, cheio de boa vontade, dependendo de mim, esse SESC Senado aqui de Cajazeiras vai ser modelo em todo o estado da Paraíba. A deputada estadual, doutora Paula, disse que o SESC Senado irá trazer grandes resultados para a população do Alto Sertão Paraibano. Essa obra foi trazida realmente pelo nosso conterrâneo, queridíssimo filho dessa cidade, de Arlan Rodrigues, e que traz para Cajazeiras uma obra de cal e pedra, mas também que tem uma ação social muito importante, muito digna para que a população, também eu estava aqui já vendo ao lado a sala com os dentistas, três dentistas já contratadas, e elas já me diziam, doutora Paula, nós já estamos aqui com a agenda cheia marcada para segunda-feira. Então, é um atendimento digno, tudo novo, tudo bonito, é uma obra belíssima. Eu quero parabenizar, onde recebeu o nome de Zerinho Rodrigues, muito justa essa homenagem, agradecer o presidente nacional que estava aqui, presente nessa inauguração, o presidente regional também que estava presente aqui. Então, é uma alegria imensa nós sabermos que Cajazeiras recebe uma obra de cal e pedra, mas que tem um fundamento importante para os transportes e para a ação social, na parte de odontologia e outros setores da saúde aqui em Cajazeiras.